Bom dia, amiguinhos como pai, a nossa amizade nunca sai, Faremos o possível para sermos bons amigos, bom dia, amiguinhos como pai, Bom dia, professoras como vão, a nossa amizade nunca sai, Faremos o possível para sermos bons amigos, bom dia, professoras como vão. Eu vou bem, e vocês? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, bem, bem. Muito bem, vamos ver quem veio para a escola hoje? A canoa virou, foi deixar ela virar, foi por causa da... Rafaela e do... Lorenzo. E da... Carolina que não souberam remar Vai, Carol! Se eu fosse um peixinho e soubesse nada, eu tirava... Maria Beatriz. E a... Maria Clara. Maria Clara. E a... Laura. A Laura. Lá do fundo do mar. Lá do fundo do mar. Lá do fundo do mar. Colocou o nome, pode sentar. Vou aí embaixo, Maria Clara. Isso. A caroa virou Foi deixar ela virar Foi por causa do Mateus E da Heloísa Que não souberam levar Vai, Mateus Matheus, põe embaixo, Mateus Aqui em cima não sabe Embaixo do nome da Laura Onde está o nome da Laura? Isso Vai, Helo Quem colocou o nome pode sentar Se eu fosse um peixinho E soubesse Eu tirava A Melanie E o Davi E a Silvia Lá do fundo Do mar Vamos, Chupinha Muito bem Siriri Pra quem é, Siriri? Matei, não? Sabe? Não? Sim Sabe? Tem alguém dormindo aí? Sim Vamos, João Onde está o pincel mágico? Então Então Ó Pincel mágico O pincel mágico está Dormindo Quem quer acordar o pincel mágico? Acorda ele, Silvia Agora o pincel ágil que passa para o amigo Lorenzo passa para a Bia Acordou Bia o pincel mágico passa para o Davi Acorda Davi o pincel mágico passa para a Laura Passa para a Elô Carol Elô passa para o Mateus O Mateus precisa sentar né Mateus Senão o pincel mágico não vai passar Perninha de índio assim ó Passa a Elô para o Mateus o pincel mágico Acordou o pincel mágico Mateus traz para a Águia Um, dois, três Acordou o pincel mágico E o pincel mágico Acordou E ele vai fazer Uma costiquinha 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 Será que o pincel mágico vai escolher a bolsinha lá em cima? Quem será? Unido, mi, te, salame, mi, gue, o sorvete, core, o escolhido foi você! Quem que o pincel mágico escolheu? A Melanie. A Melanie. Então nós vamos escrever no nosso calendário, que de hoje, dia 29 de junho, quarta-feira. Melanie começa com a letra? M de Maria, M de Macaco, depois vem o P, depois vem o L. E de laranja, o A, depois o M, o I e o E. Belambi. E agora nós vamos fazer o quê? Vamos ver as cores. Quero ver quem é que vai adivinhar. Todos os cores. Que cor? Ota! Que cor? Que cor é essa? Verde escuro. Que cor? Verde claro. Que cor? O preto. E essa? Que cor é mais do que? branco. 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 E essa? Vermelho. Vermelho. E essa? Azul. E essa? Azul. Azul escuro. E essa? Viva. Rosso. E essa? Amarelo. 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 Laranja. Laranja. Preto. Preto. Marrom. O preto é essa, né? Isso. Essa? Salmão. Salmão. E essa? Rosa. Pink. Vamos contar quantas cores tem? Um. Dois. Seis. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Seze. Quatorze cores. Vamos ver que forma geométrica. Só um pouquinho, tá, Melange? Que forma geométrica vai aparecer? Vamos ver. Tem que tirar duas tiras. Que forma geométrica é essa? Sim. O quadrado. O quadrado. E agora? Vamos ver quem vai acertar. Vamos ver. Que forma é essa? Não. Leandro. É. O que ele quer fazer? Vamos ver. Leandro. É um leandro? É. É redondo. Ah, tá tentando fazer redondo. O que é redondo? Leandro. Um círculo. Círculo. E a última forma? Quem sabe que forma é? Leandro. Ah, agora sim, né? Agora é um triângulo. Muito bem. Pode vir, Belaline. Muito bem. Mostra a cor para os amigos. Tem amigos que precisam sentar. Olá. Tá bom? Vamos ver que cor vai ficar a mão da Bela. Ele tem aqui do lado de dar. Quem vai ficar? Abre a mãozinha. Vamos puxar a mãozinha. Quem vai cantar comigo, ó? Ocos, porcos, tic-tac-tocos. Ocos, porcos, bim, bambum. Vou fazer uma mágica atenção. Ocos, porcos, tic-tac-tacos. Tic-tacos. Atra. Atra. Lá. Muito melhor. Tic-tacos. 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 Mostra a mãozinha para os amigos. Todos os amigos. Ocos. Ateus. A Silvia. Que cor ficou a mão da Melanie? Technology. Olha a Pink. Olha a Pink. Segura o pinsel mágico, Melanie. Dá tchau para a mãozinha rosa. Tchau, tchau, tchau. A mãozinha rosa vai embora. Tchau, tchau, tchau. Outro dia ela vai voltar. Muito bem. Outro dia ela vai voltar.